Em um jogo histórico e com o ginásio Arrudão completamente lotado, o Cressol Marreco Futsal conseguiu uma virada fantástica contra a forte equipe do Magnus de Sorocaba, time formado em boa parte por jogadores da seleção brasileira. Na noite de ontem, a equipe beltronense chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas virou o placar para 5 a 3 e conquistou a sua primeira vitória na Liga Nacional de Futsal. O Magnus abriu o placar a 1 minuto e meio do primeiro tempo com um gol de Cime. O pivô marcou mais um quase 8 minutos depois em cobrança de pênalti. E o capitão Rodrigo fez o terceiro logo em seguida. O Marreco reagiu e o primeiro tempo terminou em 3 a 2 com gols de Suelton e Emerson, faltando 7,45 e 59 segundos para o fim da etapa. Na volta, os donos da casa mostraram toda a sua força. Impulsionado pela torcida, que fez uma linda festa no Arrudão, Emerson empatou após 2 minutos e meio. E a virada veio com um belo gol de banana, 2 minutos depois. Aí o Magnus veio com o pichote como goleiro linha. Mas Fiusa pegou uma bola e chutou do outro lado da quadra para fazer o quinto gol beltronense, faltando pouco menos de 5 minutos para o fim do jogo. Poucos acreditavam, né? Mas dentro do grupo, dentro dos atletas, da comissão técnica e da diretoria, a gente sabia que a gente tinha condições de ganhar o jogo. E principalmente organizados com esse público maravilhoso. Hoje, dentro de casa, a equipe merecia isso, a torcida merecia isso. Uma grande festa, uma grande atmosfera contra uma grande equipe. A gente já vem de um jogo muito equilibrado e um jogo de gol para gol que a gente fez na Ecalos Barbosa. A gente já falava antes do jogo que a nossa vitória estava muito próxima. E a palavra que eu defino hoje para o jogo de hoje é uma superação. Porque você sair perdendo um jogo de 3 a 0 contra qualquer equipe não é fácil. Uma equipe experiente como a equipe do Sorocaba. E a gente conseguiu ir buscar gol a gol, igualar o placar. E aí sim, fazer o nosso jogo, passar a frente do placar, jogar com propriedade, com posse de bola, com volume de jogo. A torcida nos incentivou e veio junto e a gente foi coroado. Há tempos, o Marreco vinha tentando marcar três pontos na competição. Mas com adversários de peso, o resultado esperado vinha sendo adiado. Mas finalmente a vitória saiu, e logo contra um dos times mais fortes da competição. No próximo sábado, dia 21, o Marreco joga fora de casa contra o Alafi de Lagiado, no Rio Grande do Sul, também pela Liga Nacional. No Paranaense, a equipe beltronense joga nesta terça-feira, dia 24, fora de casa, contra o Caramu de Castro.